Agora, você foi o símbolo, né, dessa recuperação do Palmeiras. Porque aquele título ali da Copa do Brasil, você foi o cara, ali você se tornou ídolo do Palmeiras. Você escuta de muito palmeirense, ó, a gente hoje vive essa fase, só que você foi o cara que pegou a gente lá na Série B, depois foi campeão da Copa do Brasil. O palmeirense reconhece esse fato de você ser um dos pilares dessa recuperação. É, aconteceu uma coisa nesse jogo aí, tinha o Dudu, fez dois gols, o Zé Roberto, Real Madrid, Barrio de Munique. E no começo do jogo, nós entramos assim, não sabia, tô alinhado pro hino, eu olho pra frente um mosaico de 20 metros com uma imagem minha. Assim, eu não tinha história no clube, né, tinha o Zé Roberto, como falei, tinha o Dudu, tinha outros jogadores com muito mais nome, e os caras, parece que eles estavam, alguém era mãe de Iná, né, porque porra, por que eu? E aí, se tu for ver depois do jogo, isso explica, mas ninguém sabia isso antes, né. Eu tenho essa ligação muito forte, o palmeirense reconhece isso. Eu acho que eu tenho um gostinho diferente por participar daquela reconstrução, assim, desde o começo.